Na equipe Salva Oficial, escreva-se obrigado a todos os escritos. Eu já estou com pena dele, todo dia é um rezador diferente para rezar nesse cachorro, para ver se esse cachorro está com quebrança. E não tem jeito, o cachorro não sai dos pés. Não há quais buracos cegos que a doença não passou, no camacomarão que é irmão do suluru, nasceu o cabelo grudado na bela do teu cu. Cisento, por que tu não me dizeria que eu te curulinha? Pena de cu lá, pena do arraicunhando. Não há quais mais rolinhos que no buraco. Não há coisa que está tu na frente, mas tudo dá. É que o buraco é seco na frente dos outros? Obrigado. Só eu brigado. Só eu brigado. Ei, é que o buraco é seco na frente dos outros? Não, não chega no fim do buraco. Umi, eu encerro, eu encerro.